Me confia no espelho e diga espelho meu Não existe um bloco melhor do que o meu Se você duvida eu posso te provar Pois até eu vi o lado e quis nos derrubar Vem, tá chegando a emoção É só alegria e coração É o que você sempre sonhou Eternos cinco dias de amor O torpe é mais que um avião Aqui não tem terrorismo não Nós voamos até encontrar Amizade, amor e muita paz Se você quer tentar Sonhar com a gente Vem, é só entrar E então vai surgir A luz que define utopia O poder de unir Me confia no espelho e diga espelho meu Não existe um bloco melhor do que o meu Se você duvida eu posso te provar Pois até eu vi o lado e quis nos derrubar Música Se você quer tentar Sonhar com a gente Sonhar com a gente Sonhar com a gente Vem, é só entrar E então vai surgir A luz que eu vi o lado e quis nos derrubar A luz que define utopia O poder de unir Me confia no espelho e diga espelho meu Não existe um bloco melhor do que o meu Se você duvida eu posso te provar Pois até eu vi o lado e quis nos derrubar Me confia no espelho e diga espelho meu Não existe um bloco melhor do que o meu Se você duvida eu posso te provar Pois até eu vi o lado e quis nos derrubar Música